Primeiro prémio, parabéns Chico Banza pelo prémio, pode subir, só um pouquinho mais de força, é isso. Foi mais fácil marcar do que tirar o prémio. Não, por acaso, tenho que dar graças a Deus ao Giovano pelo passe, é meio golo, acho que vou dividir com ele esse prémio. Mas depois a finalização foi boa da sua parte? Não, por acaso foi. E só tenho a agradecer, porque estou numa temporada muito boa, e aí o meu colega aqui tem me ajudado sempre, e aí continuo só a trabalhar agora, o campeonato para, continuar a trabalhar, para aí pensar já no próximo jogo, é isso que tenho que dizer só. Obrigado, Chico Banza. As palavras do avançado do Portimonense, e agora sim, Giovano, o seu colega de equipa, o Chico Banza, quis dividir consigo o prémio, é um bom gesto a parte dele. Gostou do jogo, seguramente, da exibição, individual e coletivo? Boa tarde, cara, fico feliz, fico feliz pela grande vitória, nosso time precisava disso, precisava da confiança, da vitória. A gente vem buscando já alguns jogos, como eu já tinha falado em outra entrevista, e volto a repetir, o trabalho está sendo feito, muito bem feito pelo Ricardo, pela comissão. Jogadores estão se empenhando, do começo até o fim, todo mundo está fazendo um grande trabalho. E sobre o Banza, o Banza é um grande amigo, uma figura no nosso elenco, e a gente brincou ali sobre o prêmio, ele falou que ia dividir comigo o prêmio, por causa do passe, mas é isso, a gente está sempre aqui em prol para ajudar o Portimonense. Música Música Música